Valentine's Day está chegando, mas o que sabemos sobre este dia especial? Como podemos falar sobre ele e trabalhá-lo de forma que faça sentido? Valentine's Day é uma data para celebrar qualquer tipo de amor, seja ele fraternal, de amizade, romântico. Mas será que todos os países demonstram amor da mesma forma? Quais costumes existem além do que a mídia nos oferece? Sabemos que as datas comemorativas são uma excelente oportunidade para trabalharmos questões culturais. Mas de que forma podemos fazer isso? Pesquise sobre alguns costumes de outros países e faça comparações com a nossa própria cultura. Por exemplo, em algumas regiões da Austrália, existem pessoas que têm o costume de cozinhar para as pessoas amadas e fazer um passeio de barco. Sabendo disso, podemos incentivar o pensamento crítico com as seguintes perguntas. Por que será que eles costumam fazer isso? Fazemos as mesmas coisas por aqui? Que outras formas de demonstrar amor existem aqui no Brasil? Esperamos que essas dicas ajudem vocês a expandir suas práticas. Fiquem ligados para mais dicas como esta aqui em nossa página. Fiquem ligados para mais dicas. 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 A CIDADE NO BRASIL